Queridos, então, muito obrigado, a gente faz esse momento aqui para agradecer vocês pela confiança na Santo Inácio, por fazerem parte da família Santo Inácio também. A gente fica muito contente de fazer parte da vida de vocês, como vocês já fazem parte da nossa, né? Então, muito obrigado pelo carinho, por estarem com a gente aí. Deixamos algumas lembranças aí para vocês também dentro do Motorhome, para vocês poderem aproveitar no caminho. E quero ler um cartão aqui para finalizar, então, e entregar a casa definitivamente para vocês. Obrigado pela confiança e por fazerem parte da família Santo Inácio. A partir de hoje, vocês vão ganhar o mundo sem sair de casa, levando a gente de carona por meio do nosso Motorhome. Mandem suas fotos pelo mundo, aproveitando o melhor de cada viagem e, acima de tudo, vivendo a vida. Com carinho da equipe Santo Inácio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma